Então pessoal, sejam bem-vindos aí ao Silvio Bando, eu tô aqui como sempre na São Bartolomeu e hoje a gente vai falar de um outro apoiador dessa temporada, que é a distribuidora Classic Line. Classic Line, ela me enviou esse filme aqui, ó, Vassalos da Ambição, é um filmaço sobre política, a gente que vive momentos assim, tenebrosos politicamente, é interessante a gente ver esse filme. Eu achei que não ia gostar, mas é um filmaço, ele se passa numa corrida presidencial, na verdade ele se passa antes da corrida presidencial, ele se passa em um partido nos Estados Unidos, aí não define se é o democrata ou republicano, que é interessante, né, porque abre espaço pra gente projetar em qualquer um desses dois partidos. E aqui a gente acompanha o personagem do Henry Fonda, que é o favorito do partido dele a concorrer à presidência americana. E o personagem do Cliff Robson, que tá no filme com a John Crawford, as Folhas Mortas, que também vai ser analisado aqui pelo canal. E aí o que que acontece? É um jogo assim de disse-num-me-disse, de gato e rato, quem vai conseguir o podre do outro? E o personagem do Cliff, que é o mais novo, ele consegue um laudo médico desse personagem aqui, do Peter Fonda, em que dizia que ele teve uma crise nervosa, chegou a ser hospitalizado num hospital psiquiátrico, enfim. Alguma coisa que mancha, né, que denigra a imagem do candidato perante aos outros membros do partido. Só que o personagem do Fonda, que é uma pessoa virtuosa, sabe, uma pessoa que tem bons princípios, digamos assim, acaba descobrindo um podre do personagem do Cliff. Não fica exatamente muito claro, mas o que dá a entender é que ele é homossexual, né. O que é muito estranho, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele foi estuprado pelo batalhão... A gente não entende o que rolou de homossexualidade ali no exército. E aí fica assim, em paz, quem é que vai ceder, quem é que não vai ceder, como é que vai ser esse jogo, sabe? Ele é cheio de tramas e de nuances, assim, dentro da história. Os personagens são muito bons, salve aí pro ator que foi indicado ao hoste de melhor ator coadjuvante, que faz o presidente, né, um antigo presidente do partido. Que é o Lee Tracy, né, a gente tem também a Anne Surden. Anne Surden começou a fazer cinema na década de 20. Esse filme é de 64 e ela tá aqui, ela soube envelhecer, né, no meio cinematográfico, que é muito difícil pra uma mulher tão bonita como ela era. Tanto que ela só foi ser indicada ao hoste em 88, por Baleias de Agosto, quando ela já tava bem velhinha já. É um filme atual, se passa nos bastidores da política, mas a gente assistindo, a gente pensa, gente, deve ser assim mesmo, cara. Esses filhos da puta devem ficar nesse jogo ali de empurra pra lá, empurra pra cá, de disse-me-disse, fazer intriga, tudo pelo poder, né? E a gente vê exatamente que é assim, continua sendo assim. O filme é uma adaptação de uma peça da Broadway, ele foi adaptado para o cinema pelo próprio autor da peça, então não é tão jogado, não é como se fosse um teatro filmado, sabe? E às vezes quando a gente vê uma adaptação, a gente pensa que tipo, porra, tô no teatro? Não, é um filme mesmo cinematográfico, ele é meio claustrofóbico, é tudo fora do olhar do público, né? Enquanto lá fora tá todo mundo votando, gritando, fazendo festa, esses homens tão ali dentro dos quartos, arquitetando quem que eles vão apunhar lá pelas costas, quem que não vão, etc. Enfim, uma grande surpresa, é um filmaço, fica aqui a dica, ó, passá-los da ambição pela Classic Line. O link pra comprar tá aqui embaixo, se vocês comprarem, manda dizendo lá que vocês viram aqui no meu cinemando pra me fortalecer, tá bom? Então até a próxima, pessoal, um beijo.